Ora, bom dia meus amigos, sejam bem-vindos à vida de um cabidista. Porra, preciso começar a falar para abrir a boca. Menomédia do povo, sejam muito bem-vindos. Se é novo no canal, não se esqueça de se inscrever para dar aquela força. Oh, o joker, o coringa aqui ainda a descansar. Não vou começar a fazer barulho. A gente vai, acordou agora, vamos fazer o de sempre. Beber um cafezinho, fazer um xixizinho. Nós estamos a quatro horas e meia do cliente, para a primeira descarga. E é isso. Eu presumo que a gente faça a primeira descarga. E depois, com a certeza que temos que ir à segunda descarga. descargar e carregar para a próxima semana. É isso, não há muito o que fazer. Só meter massa, desfaxar e fazer as coisas. Isto aqui diz que está aberto 24 horas. Amigo. A mim não me parece que esteja aberto, mas... Vamos a ver. Vamos ver, vamos ver se dá para um gajo. Estão beber no cafezinho e no banheiro. Estão a ver que cancela ali daqui ao lado. Será que está aberto? Aqui come-se muito bem, fico já a saber. Aqui come-se bem. Almocei aqui uma vez. Come-se muito bem. Gostei. Sei depois desde aí nunca mais cá passei. Há horas para vir comer, a jantar por isso. Ontem é a noite. Vamos ver se o gajo está aberto. Sim, acho que fodeu. Ora bem, meus amigos. Já transvolto ao caminhão. Uma coisa muito interessante que eu desconhecia. Olha, esta área de serviço aqui, além da parte das bombas estar aberto, o atendimento só pela janela, de um lado do café está aberto a noite toda. Porque eu agora fui lá para pedir um café, como vocês viram na última imagem, fui lá para pedir um café no lado das bombas e o rapaz disse, perdão, para ir na cafeteria. E fiquei a olhar para ele, tipo, sério, mano, na cafeteria? Mas isso, estou vendo aí? Fiquei meio à toa. Mas não, está aberto. Entrei lá, estava lá uma moça, uma mulher, e eu perguntei, a mulher disse-me que, não, está aberto a noite toda. Oh, vamos lá, vai. Então vale a pena parar aqui. O gajo chega, quando acorda, para ir para um cafezinho, no quentinho, não é? Da hora mesmo. Já não está aberto, é a parte do restaurante. Mas a parte da cafeteria, os vestes eram que estavam abertos. Ora bem, enquanto eu estava ali, deixa eu aqui ver. Então vou mandar aqui um salve, mandar um abraço, não é? É muita gente, espera aí, bom, também atenção aos nomes, que eu vou mandar um salve, para vocês, não é para todos, mas selecionei aqui, selecionei dois vídeos, dois ou três vídeos, assim à toa, e fui ver os comentários dos vídeos, e selecionei as pessoas desses vídeos. Então, aqui vai. Antes de mais nada, um salve muito especial, ao primeiro apoiador, ao patrocinador, como quiserem chamar, do canal, que foi Erivelto Silva, muito obrigado, do fundo do meu coração, muito obrigado mesmo, forte abraço para ti, e o senhor José Matos, um grande abraço, muito obrigado, por apoiarem o canal, serem patrocinadores do canal, algo assim, muito obrigado mesmo por isso. E então, seguindo, vamos lá, mandar um abraço, para o Telmo Clemente, Dani Ferreira Gomes, forte abraço aí para a França, Amorim Manuel, parte-me rico os teus comentários, Amorim, e já agora, a sua esposa também, um forte abraço, o senhor Dias Gonçalves José, forte abraço para você, Marcos Costa da Silva, um forte abraço, Marcos, Claudio Silva, um forte abraço para o Claudio, Valdemar Ferreira, forte abraço, Valdemar, estamos juntos, mano, Geraldo Ferreira Neves, aê Geraldo, forte abraço, estamos juntos, mano, Rafael Moreira, forte abraço, Rafael, seja bem-vinda aí ao canal, os seus comentários são para aí dar a hora aí, todo o mundo, mas, Mara Simões, seja bem-vinda, amiga Mara, e obrigado pelo apoio ao canal, obrigado pelos comentários, valeu, Wilson Pereira Martins, obrigado Wilson, bem-vindo, e obrigado aí pelos comentários, obrigado pelo apoio, Anderson Silva, um abraço aí para o Anderson também, Carlos Pestana, abraço, Carlos, Alexandre Freitas, do Rio de Janeiro, um forte abraço, e para o Rio de Janeiro, um forte abraço, Alexandre, Moreira da Cunha, forte abraço, amigo Moreira, estamos juntos aí, Márcio Branco, forte abraço, Márcio, Bruno, Fragolho, Tu é de Estúbal, Bruno? Se tu é de Estúbal, a gente, estamos no mesmo distrito, claro, forte abraço, Bruno, Francisco Tuga, sou Francisco, um forte abraço, sou Francisco, força aí nessa caminhada, mano, se você tem vontade de voltar à estrada, na Europa, é ir, José Gonçalo, forte abraço, amigo José, String 75, tá assim, String 75, um forte abraço, tu és de Palmela, será, você mencionou Palmela, tu és de Palmela, se é de Palmela, é lá perto de mim também, a todos vocês, um forte abraço, depois vou procurar outros nomes, e mandar um salve, para mais uns quantos, mas já vos disse, cada vez que tiver tempo, eu vou selecionar assim, uns nomes, tentar não repetir os nomes, que é para conseguir falar para todo mundo, a todos vocês, um forte abraço, muito obrigado pelo apoio ao canal, e claro, especial abraço, Eribello do Faria, e o senhor José Matos, muito obrigado pelo apoio ao canal, e é isso, vamos seguir a viagem, temos 4 horas e 16, para o cliente, 332 km para fazer, já está 9 horas batidas, neste momento já a gente bateu 9 horas, estamos a pôr o tacógrafo, estamos a abrir o dia, estamos a abrir o dia agora, neste momento eu estou a abrir o dia, já se fez 9 horas e 5, perdão, sim senhora, sim senhora, Astúria, sim, sim, coisa chata da porra, bora, normalmente, normalmente quando meto o cartão, eu espero sempre um minuto ou dois, até o computador, querem ver, até o computador aqui, assimilar o cartão, porque agora está zerado, estão a ver a jogada, está zerado, aqui, já está posto, mas se a gente clicar aqui, está zerado, para ver a ideia, porque eu quando fecho o dia, eu tiro o cartão fora, eu não fecho o dia com o cartão lá dentro, porque se for preciso mexer o caimão um bocadinho para a frente ou para trás, ou algo assim, não me vai estar a coisar, eu tiro sempre o cartão, há quem não tiro, mas eu tiro, paciência, é assim. Ora bem meus amigos, estamos quase a chegar ao cliente, a gente parou ali para fazer um corte, lá atrás, na área de serviço de autoestrada, para ver um cafezinho, mas como eu estava a trocar ideia com os companheiros, aqui da empresa, então não gravei nada, estávamos na conversa, e acabei por não gravar, mas a gente grava agora aqui, aproveitar que a chamada caiu por falta da rede, a gente grava agora aqui um bocado, para vocês terem uma ideia, vamos ultrapassar aqui o cara, ele estava em carregadinho, e a gente não tem tanta peso, dá para ultrapassar aqui tranquilo, estamos a 11 km do cliente, quase a chegar, quase a chegar, a primeira descarga, estamos a primeira descarga, mas, já recebi a informação, tem carga marcada, uma anexa à 10 km, lá no cliente, onde eu vou descarregar o alumínio, e é descarrega, e já carrega, e dizem que é para o meio dia, acho isso um bocado difícil, porque já são 10 e 20, eu vou chegar ao cliente daqui, quando for para umas 10 e 40, para aí, por isso, duvido que vá carregar o meio dia, mas bom, a gente só faz aquilo que pode, a gente só faz aquilo que pode, mas aqui é uma zona, olha, eu já apanhei no voeiro para caralho, muito no voeiro, ali na A6 e tal, passar ali a zona do rei das Tartas, nossa, também estava no voeiro, na zona do rei das Tartas, aqui toda a montanha alta, e depois na A6 também apanha muito no voeiro, mas aqui a chegar, na zona aqui da Corunha, que é onde a gente está agora, o tempo está bom, abriu, não tem no voeiro, está a começar a aquecer, graças a Deus, já está a 17 graus, porque quando eu acordei, estava 8, estava frio, olha lá vai, mas agora já está a 18, olha, está marcado a 18 agora, estava a 17, já está a 18, perdão, então é isso, o tempozinho está a melhorar, graças a Deus, olha aqui um clube de tiro, aqui à nossa esquerda, não sabia que havia aqui com os tiros, interessante, e é isso, chegar aqui, vamos descarregar então, os tubos de ferro que a gente carregou ontem, quem ainda viu pode ver, está lá no vídeo anterior a este, vamos lá ver os tubos de ferro que a gente carregou, uma carga esperta, uma carga muito esperta, mas, a gente como motoristas, a gente não somos, pagos para pensar, não é, a gente é pago para conduzir o camião, e transportar a mercadoria, de A a B, às vezes de A, B, C, D, F, caralho, uma cheia de coisa, mas pronto, mas é assim, há uma coisa, que é que estamos a dizer aos meus amigos, mas agora só aqui um pensamentozinho à parte, vem-me a ideia agora neste momento, derivado a, eu dizer que ainda somos pagos para pensar, não é, mas, os camionistas, nós não somos marginais, então, se não somos marginais, porque é que somos marginalizados, uma boa ideia, isso é uma cena que a mim custa-me para caralho, a ver a maneira como as pessoas, às vezes os clientes, às vezes os chefes de tráfico, às vezes estão a ver a ideia, porque é que existe essa, discriminação, essa marginalização contra os motoristas, a mim faz-me confusão essa merda, custa-me a aceitar isso, estão a ver a ideia, custa-me a aceitar, e sinto um bocado de tristeza, ver certas determinadas coisas, da maneira como são, por exemplo, tem certas polícias que mandam parar um camionista, já me aconteceu, de uma maneira e de outra, que eu sou educado, te falo, boa noite, sou motorista, ou voltar, pá, 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 tranquilo, mas há outros, mano, pela fé, eles mandam parar o caminhão, e falam para mim, como se fosse um criminoso, e era final da mal, o indivíduo apenas mandou parar o caminhão, para fazer o controle, normal, padrão, não passa nada, eu não tenho raiva, está tudo tranquilo, mas mano, não há necessidade de estar a maltratar, ser mal educado, ser uma besta quadrada, a falar para um turista, foda-se, será possível, que na escola da polícia, a malta não dá educação, a esses indivíduos, para haver ideia, isso a mim custa-me para caralho, quando é o pessoal das fábricas, tu vais lá, e o indivíduo é uma besta quadrada, é mal educado, eu às vezes olho para o indivíduo, e penso, eitado, não sabe melhor, não teve educação, se calhar, sei lá, não teve educação, e então, é esta besta quadrada, se calhar foi assim que falaram para ele, e ele fala assim para os outros, se calhar, não é assim melhor, eu penso isso, e apesar do indivíduo ser uma besta quadrada, ele lá no fundo, ainda acaba por sentir pena do indivíduo, porque eu acho que ele, sei lá, falta de cultura, falta de educação, uma infância complicada, qualquer coisa, agora, o policial, vir e falar assim para o motorista, isso aí, custa-me mais ainda, porque o indivíduo, a princípio, tem que ter um bocado de cultura, um bocado de educação, tem aquele regime autorizado, aquela postura, digna, e tudo mais, para quê? Para falar assim para o motorista, não vejo necessidade disso, e já aconteceu comigo, mandaram parar, na boa, só para controlar, e o indivíduo foi uma besta quadrada, tratou-me mal para a carasa, falou mal para mim, e foda-se, mas enfim, é isso que custa-me um bocado nesta perfeição, eu não quero que, eu não quero dizer com isso que, cada vez que me vejam, que me veem, tem que fazer adeus, dar prioridade, pagar o cafezinho, e não, não é que a canada disso, não, não passo bem sem isso, é afalar a atitude, a postura, estão a ver ideia? Isso é que é importante, para que maltratar os outros, não tem nada que maltratar os outros, a gente, a gente se quer ser respeitado, temos que nos dar o respeito, não é? E o exemplo vem de cima, enfim, é, mais um desabafo aqui do motorista, mais um desabafo do motorista, para vocês, mas é real, é real, a gente, não somos marginais, mas somos marginais, é terrível essa merda, mas enfim, a gente somos superiores a isso tudo, magoa, mas depois passa, e a gente faz piada, e ri disso, e vida que segue, não passa nada, tem que ser assim, não tem o que fazer, por isso é que eu digo, os caminhões, é, tu tem que gostar daquilo que fazes, para vir para esta vida, senão, se tu não gosta, não tem amor pela perfeição, tu está na perfeição errada, que isto não é tudo coisas boas, também não é tudo coisas más, mas, a gente adapta-se, mas tem que gostar, tem que gostar daquilo que fazes, e eu gosto, eu amo a minha perfeição, mano, o sentido de liberdade, quando o telefone da empresa não toca, quando o telefone da empresa toca, aí já me foda um bocado, aí já vai a liberdade embora, agora tirando isso, mano, o sentido da liberdade, as paisagens que um gás vê, a oportunidade de conhecer, pessoas novas, como eu conheci agora, agora em França, há dois dias, conheci lá o Fabiano, não sei se ele vai ver o vídeo ou não, mas é, forte abraço aí para o Fabiano, que é lá, ele é que me apresentou aquele aplicativo, o CB Talk, e já conheci várias pessoas lá, tudo malta, cinco estrelas, falam, mas é tudo pessoal da roda, tudo pessoal da roda lá, cinco estrelas, isso é bom, isso é uma das coisas boas que eu tenho, aqui nesta profissão, é isso, conhecer pessoas novas, conhecer novas amizades, brincadeira, falar piada com o outro e tudo, a camaradagem, ainda existe, pouca, mas existe, isso é bom, é muito bom mesmo, tá lá, vamos chegar aqui para o cliente, estamos quase a chegar, e já mostro a vocês onde é que é, vamos embora, ah meus amigos, já estamos aqui quase a chegar, aqui ao cliente, aqui no meio do nada, está aqui uma zona industrial, olha lá, aqui no meio do nada, mas vou, no meio do industrial, aqui à nossa direita, agora, a partir daqui destes armazéns, e no Google, isto parece ser grande, ah é grande, é, olha lá, ali para a direita, estou a olhar, porra, é grande isto, agora, a gente estar cá, já cá está, agora é achar o gajo, destas calças amarelas, não é, costuma-se dizer, bom, falei aqui com o rapaz, mas ainda sabe, eu vou tentar aqui, à frente, eu vou virar aqui, eu acho que este é aqui, nesta rua, vou virar aqui, se não for nesta rua, foda-me, porque eu estou a olhar ali, para a esquerda, eu não vejo nada, parece-me que este é aqui, nesta rua, o segundo o gol, isto devia dizer, estes armazéns, aqui à esquerda, isto não tem acesso, para lá, ou, o que é que se passa, freio no metal, não, esta merda, ou isto chama-se, freio no metal, a merda de instruções do caraças mano, é que é esta porra é que eu não sei se isto tem saída lá para a frente ou não, mas segundo o Google isto devia ser aqui a esquerda mano, mas ali diz outra coisa, diz freios no metal, os papéis que eu tenho fala outro nome, isto tem aqui o número do telefone, pera que eu vou ligar para o cliente, ele diz-me que é aqui a direita, se aquela fábrica está à minha esquerda que eu tenho que ir aqui para a direita, aqui para a direita para vocês verem, isto nem é sempre fácil andar, às vezes andar aqui numa ginástica desgraçada à procura das coisas, olha que à frente tem um marco, olha aqui a nossa esquerda, olha aqui, bem, este edifício branco aqui à esquerda, premo, premo, premonoro é isso mesmo, é que há, nossa vou ter que entrar aqui dentro, ai fodeu, ah ali vem o cara que teve a falar comigo, putz, que merda, que merda, que merda, que merda, bom, vamos aqui começar com as manobras, a gente tem que entrar aqui neste portão aqui à esquerda, mas eu já estou muito inquestado à esquerda, já não dá se não vou bater neste carro, tenho que andar para trás um bocado, para apanhar o ângulo, para entrar aí à esquerda neste portão que vocês estão a ver agora, e ir lá ao fundo, e depois entrar traseira na fábrica lá pelo outro lado, ah, padrão, 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 passa nada, você tem que largar aqui um bocado, e agora virar aqui para dentro, ai 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 ai, está se correndo, aquele carro ali à porta não está a ajudar nada, aqui para um gajo entrar não, mas bom, nossa senhora do céu, abana uma barraca toda, ah, agora o mano diz que é, ao fundo tudo, entrar pelo portão, cá está o fundo, virar para lá, ah, 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 não é neste portão, já não está mal, se fosse neste portão já não está mal, se fosse neste portão aqui, é uma manobra, é muito fácil, mas dá para fazer, olha aqui para o fundo, não dá para ver muito espaço aqui não, mano, ah, já entendi o filme, tem como é que está aqui à esquerda, depois ir para a direita ali, são os tubos brancos, para entrar traseira aqui, é isso ai, Vem cá cá estamos vendo, o homenzinho já está a sair a preparar para começar a achar, o teto em cima está aberto, a trava aberta, é isso, Vão ver, o que vocês não viram é, a gente veio dali, olha aqui o rastro no chão, a gente foi para lá, e depois entrou a traseira aqui neste portão, Vão ver a ideia, ah, o sorriso do joker, para sair eu vou ter que ir para lá, e tentar meter a traseira para aqui, aí é que vai ser um bocado mais complicado, mas bom, vai ter que arranjar um jeito, esperar que o cara agora aí descarrega os ferros, já está a avançar, tá, demora tempo aqui, ah, é um peso do cara, vocês vão ver que aqui a suspensão vai avançar, assim que ela, tirar o peso de cima, ah, já avançou um bocado, viram, olha o carro a sair, olha o carro a sair, olha o carrinho aí a sair ali embora, ah, vamos parir disto, ah, 12 metros de pé, 12 metros, olha, comparimento quase todo o caminhão, e é assim, vamos lá despeçar aqui, e seguir para a última descarga, descarregar isto e tornar a carregar, vambora, claro, já estamos vazios, vazios não, o primeiro cliente está feito, vamos lá a seguir, eita caralho, eita porra, rapaz, ô tio, vamos lá a seguir, então pega que salveza, temos 65 km, vai demorar uma hora, que a gente vai ter que fazer aqui um bom bocado nacional, vamos apanhar aqui esta estrada à direita, não deve ser grande merda, mas o GPS diz que é o caminho mais rápido, eita porra, olha o pessoal todo ali a curtir a praia, a praia não, ali as piscinas, olha que maravilha, ah, do caralho mano, do nada, do nada, tchau, tchau, o compadre fui eu, que estava a olhar para as piscinas, feito também estalhado, olhar para as piscinas, olha o resultado, vá, o que importa, vamos lá embora, mas apanhar aqui esta estrada à direita, parece-me ser uma estrada meio ferida, mas, fazer o que é, é fazer um bocado desta estrada e depois a gente entra na autostrada, é o caminho, ah, perto para chegar na autostrada é por aqui, espero que seja bom, se não for bom mano, meu Deus, meu Deus, olha aí o pessoal todo aí para, para as piscinas, às 11h45 da manhã, aí a criançada toda aí brincar para as piscinas, é um autocarro cheio de criança, aí sim, aí dou valor, vou pôr os putos aí para brincar, porque estes aqui da ponta não são tão putos quanto isso não, adolescente, normalmente os adolescentes costumam ser um bocadinho idiotas, mas, faz parte da fase, é uma fase, é uma fase, quem nunca, quem nunca, até eu quando era adolescente, era um bocadinho idiota, agora reconheço e sinto vergonha às vezes, meu Deus do céu, mas enfim, perdão, vamos lá então, aqui seguir, apanhar a autostrada, esperar que a estrada seja assim toda, exatamente como é aqui, boazinha, que não apanho no trânsito, um gajo para recuperar o tempo, é, recuperar o tempo de alguma maneira, dizer, a carga era para o meio dia, a gente, agora, é 11h45, às vezes a gente só lá vai chegar, às 12h45, por isso, vou estar a te carregar, se eu depois pegar a próxima, não faz diferença não, eu não conheço esta estrada, este bocado de estrada que eu estou a fazer, eu não conheço, essa é a primeira vez que passo aqui, mas já estou a ver, tem aqui umas casas bonitas, com uns terrenos, e o caralho, olha lá, eu gosto deste tipo de casas assim, com terreno, com uma casa do mato, tipo, já, com galinhas, ou, madeira, olha, isto tinha madeira na casa do lado, nos armazéns, eu gosto de ver disto, bonitinho, bonitinho, sim senhora, aqui um restaurante, a estrada parece ser boa, olha lá, maravilha, quem diria, eu estava com um bocado de receio, não vou mentir, mas parece ser boa, se for toda assim, maravilha de estrada aqui, pá, vamos embora, até já, agora, meus amigos, gente acabou de carregar metade do caminhão, já tem metade, está ali o pessoal, ali a carregar, vou dizer um gajo, para dar um tchau, oi, 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 dá tchau, oi, o cara é simpático, então, eu tive que avançar o teto, como podem ver, tive que avançar o teto, daqui para aqui, para eles poderem carregar aquilo com a máquina, senão não entrava, então, neste caminhão, neste reboque precisamente, a frente está levantada até 2,85, mas agora, como é que a gente faz para levantar o reboque, a gente tem que rodar isto, no sentido dos ponteiros dos rojos, pegar na alavanca, e dar à bomba, estão a ver, ele sobe, quando for para baixar, é só desenroscar aqui um bocado, querem ver ali ó, vai descer, estão a ver o teto a descer, pronto, e já baixou, a gente desarrosca isto, e isto arrecada, estão a ver, é assim, para baixar, agora, neste momento, o teto está à vontade, a 2,85 à frente, os 2,85 não é do chão, é do estrado, até à ponta do teto, é 2,85, e como vê, tem bastante espaço, está bom, está dentro dos 4 metros, está a 5 estrelas, há uma coisa a acrescentar amigo, nada? Ah, então lá, vamos acabar de puxar a cortina para cá, o Hugo já nos ajudou a puxar lá de lotado, a gente vai puxar o resto para cá, para eles acabarem de carregar o outro caminho, vamos embora. Bom, meus amigos, tá caralho, assustaste-me agora, então, matar a mosca, é preciso fazer esse barulho, pensava que tinha que bater o camião, então, foda-se, a tentar matar a mosca daqui, ó, e já está a gravar, bom, meus amigos, eu estava a tentar dizer, filha da mãe, estou aqui com o nosso amigo Hugo, ele deixou o camião ali à parte da fábrica, e a gente vai no meu até a casa, até a hostaleira, à base, para começar o fim de semana, lá chega, e eu começo a vir, agora está-se a vir ali feito doido, ó, que caralho, o gajo bateu as palmas ali, para matar a porra da mosca, e eu pensava que tinha batido com o camelo ali na rua, ai meu Deus, ai caralho, bom, é isso meus amigos, o caminho de casa, é fim de semana, e amanhã, para vocês já passou né, mas, para mim, amanhã é o dia que voamos a Vila Vial, encontrar com alguns de vocês lá, e tentar ver as corridas de carro, se deres, a gente bebe um café, e troca uma ideia, e já está muito bom, então é isso, vamos agora para casa, siga direito, à base, e é isso, até já. Ó meus amigos, já estamos aqui na base, o joker está ali, o nosso amigo Hugo, está a desengatar o joker para nós, enquanto eu vou já buscar o carro, vou buscar o meu carro, vou dar bem ao Hugo, para ele ir buscar o carro dele, está parado numa fábrica lá, para trás da área de serviço, da área de serviço, aqui dos, da zona industrial, ui, cancera, e agora vou a casa, e é isso, preparar, para amanhã, assim que a vida é vida real, e não é brincadeira, ó, para quem não acredita, aqui, oito e quarenta, da noite, ai, ai, bom, e já agora aí para o pessoal, do canal, lá do apoio cativo, que a gente está a usar lá, mandar um forte abraço aí para o Picoé, forte abraço para o Fabiano, para o JR, esqueci-me do resto do nome dele, e quem mais, Danny Boy, Preguiça, quem mais, bom, Major, bom, tem uma série deles, mas eu não lembro do nome de todo mundo, espero que me perdoem, com o passado do tempo eu vou me recordar dos vossos nomes todos, o Flecha, o André, o Tiago, lembra-me agora de arrependo, mano, a todos eles um forte abraço, obrigado pelo carinho e o respeito com que me aceitaram aí no vosso grupo mano, trocar ideia, uma cena que eu desconhecia completamente esse aplicativo, muito da hora mesmo, é isso, agradecer a vossa amizade, estou a gostar bastante de estar a falar com vocês, e é isso meus amigos, já estamos aqui a chegar ao nosso Pó Pó, eita, está o sol, puta merda, bom, vamos buscar o nosso carrito, vamos buscar o nosso amigo Hugo, e sigo a casa amanhã, sigo a Vila Real, meus amigos, muito obrigado, espero que tenham gostado, espero que tenham gostado da minha companhia, um forte abraço para vocês, isto, porra mano, isto é uma merda, cheio de risco aqui à beira do carro mano, que é isso, isto é a vida de um caminista, meu nome é Darbo e fui.